Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Triste perda. Cantor perde a vida com derrame pulmonar e fãs choram. Cantor e compositor Talo Pereira faleceu nesta segunda-feira, 18, em Porto Alegre. Vencedor de diversos festivais da música nativista, Talo era argentino e vivia na capital gaúcha desde os anos 1970. Ele faleceu devido a complicações de um derrame pulmonar. Após passar 30 dias internado no Hospital Conceição, o músico tinha 66 anos e deixa a esposa, Eunice, e duas filhas, Patrícia e Mariana. Ainda não há informações sobre velório e enterro. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.